Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, né? Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo no canal pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, ó, Pedrinho tá naquela ainda, tá? Naquela de procurar, ó, grana, grana. O Pedrinho pegou o futebol de volta, né? O futebol tava na mão da 777. Todo mundo insatisfeito com o trabalho da 777 no ano de 2023. Foi péssima a montagem do elenco. Foi aquele desespero, né, cara? Pô, lembra, irmão? Barbieri, maluco. Barbieri era o treinador, irmão. Elenco fraco tomando porrada de todo mundo no Brasileirão, irmão. Era jogo atrás de jogo perdendo, irmão. Lembra? Jogo atrás de jogo perdendo aí. Ainda bem que na janela de julho liberaram um pouco o Paulo Brax, né? Deram um pouco de autonomia pra ele. Ele foi pra Medel, Paulinho, o Verrete, o treinador Ramon Dias, pá, botou ordem aí na casa. Beleza, tá? Passou. 2023, o Vasco não caiu. Todo mundo animadinho. O Lúcio Barbosa, em dezembro, falou que, não, de agora em diante, contratações vão ser com a cara do Vasco. Trouxe Alexandre Matos. Todo mundo empolgado. E aí, irmão? Começou, parceiro, a temporada. De novo, péssimas contratações. O elenco capenga. Culpa também do Alexandre Matos, mas muitos jogadores que ele queria trazer a 777 barrava. Aquela confusão. E aí, irmão, de novo, o Vasco monta elenco capenga no ano pra disputar a Série A, pra disputar o Campeonato Brasileiro. Irmão, todo mundo insatisfeito com a 777. E aí, um monte de bomba estourando da 777, inclusive uma ação acusando ela de fraude. Casa caindo, ela não fazendo aporte em outros clubes. Pedrinho foi lá, pá, na justiça, retomou o controle do futebol do Vasco, tá? E agora, irmão, é aquilo que eu falo o tempo todo. Agora é correr atrás de grana. Trouxeram um patrocinador master, a Betfair. Já pintou uma graninha. Deu pra pagar o salário de abril. Deu pra pagar agora o salário de maio. Pagaram antecipado, beleza. Agora o Pedrinho já negocia com uma empresa de material esportivo, né? Um novo fornecedor de material esportivo pro Vasco. Surgiu o nome da Puma, depois deu uma esfriada. A capa, ela... O Vasco vai ouvir ela, óbvio, né? Apesar da grana, eu gosto. Irmão, é importante sempre falar isso. Que contrato que o Campello assinou, né? Flamengo ganhando 90 milhões na Adidas. O... O... São Paulo, 50 milhões na New Balance. Palmeiras, 60 milhões na Puma. Corinthians, 30 milhões na Nike. E o Vasco nem um milhão na capa. Pô, que isso, irmão? Que isso? É brincadeira, maluco. Brincadeira. Enfim, o Vasco vai ouvir a capa também, tá? Já ouviu a Puma. Vai ouvir a capa também, tá? E a gente aguarda aí, porque tem novidade sobre a Nike, tá? A gente aguarda mais notícias sobre esse assunto, tá? Porque a imprensa tá falando que o Pedrinho, quando foi pra São Paulo, ele conversou com o pessoal da Nike. Então, pode ser que pinte a Nike no Vasco e aí é bom demais, tá? É uma grande empresa de material esportivo, tá? Uma empresa top, tem boa distribuição, tá? Vai ser muito bem-vinda no Vasco, a Nike, tá? Confesso pra vocês, dessas empresas todas aí que estão sendo faladas, né? A capa saindo, irmão, eu fico em dúvida entre Puma e Nike, pela qualidade do material esportivo, tá? Pedrinho foi a São Paulo, conversou também com a Nike. Vamos ver se pinta uma proposta boa da Nike, tendo novidades, claro. A gente traz aqui no canal pra vocês. Ó, o elenco teve uma folga no sábado, né? Folgou sábado, hoje voltou a treinar. Temos duas baixas nesse elenco. O Praxed machucou contra o Flamengo, vocês lembram? Entrou aos 13 do segundo tempo, substituindo o Paie e machucou aos 39. Jogou só vinte e poucos minutos, né? Sentiu uma lesão muscular na coxa, tá fora dos treinamentos, tá entregue ao departamento médico, né? O goleiro Keiler é outro, né? Operou o joelho, artroscopia no joelho, também tá fora dos treinamentos até recuperar. E o Adson, que não enfrentou o Flamengo, não estava à disposição do treinador, estará à disposição do treinador Álvaro Pacheco pra essa partida contra o Palmeiras. Jogador que foi muito bem contra o Vitória, foi muito bem contra o Fortaleza, tá? Mas toda hora tem lesão muscular, né, cara? Isso me preocupa demais, irmão. Me preocupa demais. É um jogador pra ajudar no segundo tempo, né? Não dá pra contar com ele desde o início das partidas. Falando um pouquinho sobre reforços, né? A gente tá na expectativa de reforços. O Felipe já tá vendo isso. Antes da janela abrir, o Vasco vai deixar tudo acertadinho pra janela abrir. Já tá o cara sendo inscrito, o cara chegar, ganhar ritmo de jogo, treinar logo, botar pra jogar logo, porque o elenco precisa de reforços urgente. Gente, Souza tá também negociando a rescisão de contrato com o time dele da Turquia. Torcida do Vasco já lembrou pra ele nas redes sociais que ele tinha dito há um tempo atrás que quando quisesse voltar ao Vasco não ia pensar em dinheiro. Então, Souza, tem que ser igual ao Alex Teixeira. Topar qualquer parada, tá? Tem que ser igual ao Alex Teixeira topando qualquer parada. Quando o Alex Teixeira veio em 2022, inclusive pra jogar Série B. Coutinho tá fora dos planos do Aston Villa, tá fora da lista de pré-temporada, tá? Irmão, tá na mão do Vasco contratar o jogador. O jogador quer, irmão. Tomara que saia a rescisão amigável com o Aston Villa pra ele poder vir de graça, né? O Vasco gastar menos dinheiro possível. Mas, se não rolar a questão da rescisão amigável, o Vasco vai solicitar um empréstimo, tá? Ele viria pro empréstimo e aí teria uma opção de compra no contrato pro Vasco adquirir os direitos do Felipe Coutinho, direitos econômicos do Felipe Coutinho, depois do contrato de empréstimo que seria até o final do ano. Pelo menos Souza e Felipe Coutinho, cara, eu acredito que sejam, serão, né? Serão, a palavra correta é serão reforços do Vasco pra essa temporada aí. Claro, sempre gosto de frisar. Faltam ainda reforços com relação a volante, com relação a atacante que joga pelo lado, tá? Importante a chegada do Coutinho. Coutinho, 31 anos. Jogador que tem muita lenha pra queimar ainda, muito cartucho pra queimar. O Souza eu já não sei como vai ser, né? Ele é um jogador de 36 anos, já operou o joelho duas vezes. Não sei como o Souza está fisicamente, né? Enfim, com a chegada do Coutinho precisamos de mais um volante top e de um atacante top que jogue pelo lado. Jogadores pra chegar, jogadores pra chegar pra ser titular, tá? É isso que eu entendo com relação ao elenco do Vasco. Irmão, seguinte, o zagueiro Léo, é, o zagueiro Léo que tem falhado nas últimas partidas do Vasco. Lembro pra vocês que ano passado ele começou muito bem. Depois deu uma caída, acabou sendo substituído da titularidade pelo Maicon. E aí a zaga ficou Medel e Maicon, tá? Esse ano de novo ele começou muito bem. Agora deu uma caída, tá falhando pra caramba, tá? E tem proposta, tá? Tem proposta. Proposta do Santos e mais dois clubes da Série B. Maluco, fiquei pensando, será que o Vasco libera? Libera ou não libera? Tá falhando, mas não sei não. Se a gente liberar, a gente tá enfraquecendo o nosso elenco, né, cara? Acaba que depois precisa, né? É difícil essa aí, irmão. Mas eu tiraria ele urgente do time titular. Pra mim, repito, a zaga titular é Medel e João Vitor. Medel e João Vitor. Maicon e Léo estão falhando demais. Bota Medel e João Vitor. Outro que pode ser titular no time do Álvaro Pacheco é o Zé Gabriel, né? Andou postando umas mensagens de desafios nas redes sociais. Pode ser que o Álvaro Pacheco já conversou com ele. Ele vai ser titular nesse meio de campo aí. E repito, precisam três volantes no meio de campo. Alô, Álvaro Pacheco. Precisamos de três volantes no meio de campo. É o Zé Gabriel que você quer colocar? Tudo bem. Mas precisa do Esforza e mais um, tá? Precisamos de três volantes neste meio de campo. Irmão, queria que você comentasse, parceiro. Léo Pelé, zagueiro Léo, você liberaria para o Santos? Ou você manteria no elenco do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas. E aí você...